Estamos tendo muitos vídeos assim, né, agora Um atrás do outro, fazendo comida E coisa e tal, olha aqui a nossa sombra Maravilhosa Joia Beleza É que, como tá meio ruim de carga Assim, sabe, tá difícil Estão aguardando na fila aqui, numa sombra Bem bacana, então eu tô aproveitando Pra fazer vídeo, que eu tava devendo Vídeo de comida e coisa e tal E aqui também, hoje, estamos esperando um amigo Ele soube Viu que eu tava por aqui, na região de Brasília Mandou mensagem, deve estar, mano Ah, tô aqui em tal lugar, no posto, assim, assim Em Formosa, né Ah, vai te limpar aqui, ó Botei pra fritar uma cebolinha aqui Pra fazer um arroz Mas não vai dar nada, aquele pouquinho ali Que deu uma tostadinha Isso ali que agora vai, eu frito ela sempre primeiro E depois eu boto, frito com água E azeite, né, claro E depois eu boto o sal já E um pouco d'água, pra ela ficar bem molinha Se desmanchando na hora de cozinhar um arroz Tá bom Vai dar louco as suas manias, né E aí ele soube que eu tava aqui em Formosa Aí mandou mensagem Ele, ah, tô quase chegando aí Lá pro meio dia e meia Quinze pra uma, tô aí Então, tô me aguardando O Fabiano Ele tem dois caminhões Dois Bob Esponja Dois Volkswagen Eu acho que tá só ele hoje Eu acho que o motorista dele não tá aí junto Aí ele vai vir pra carregar aqui em Brasília Tá vindo vazio de Salvador Pra carregar em Brasília Pra vocês verem como é que é a situação, né Tá O cara vim pra carregar em Brasília O que que ele tem em Brasília pra carregar, né É que a carreta dele é quinze metros Parece que é estrutura, alguma coisa Não tenho certeza Mas tudo bem Vamos aguardar o Fabiano Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí Tô cozinhando um frango aqui Com bastante tempero, tá E aqui eu vou fazer um arroz Pra fazer um risotinho É, faz tipo um risoto, né Só que eu ia cozinhar tudo junto Mas como minhas panelas são pequenas Pra cozinhar volume Pra dois homens Bagual, assim Graúdo Que gosto de comer bastante Então eu vou fazer separado E depois a gente vai misturando no prato mesmo Beleza Bem, bem-vindo Já vem com a cadeirinha embaixo do braço Já, hein Vou fazer uma boia com o meu amigo bambu Sim, ele já me apertou de longe Tu vai fazer a boia ou não vai fazer a boia Aê, Fabiano Como é que tem, amor? Beleza Aê Rapaz, tá tudo montadinho já Tá tudo esperando também Faz duas horas que eu tô te esperando Eu já esquentei, resquentei E essa boia e nada tu chegar 300km, né Com o que é que eu recebo, né Tá, mas ainda pegou uma tranqueira, né O que que era? Uma tranqueira, uma carreta sendo estombada Estombando uma carreta Estombando uma carreta Olha, eu vou ver se eu tô à prova aqui, ó Tem uma saladinha de tomate Olha aqui Olha aqui Frango com molho Tem ervilha e milho Olha aí Bem caprichado E um arrozinho parbolizado O que que tu acha? 100% Tá bom ou não? 100% Ah, é outra coisa Tem mais uma, né Os pratos, os talheres Estão tudo arrumadinho aqui, ó Serviço VIP, meu amigo Ele é lá da Cachoeirinha, né Cachoeirinha, né Cachoeirinha Cachoeirinha Vizinho de Gravataí, lá, ó Lá da banda Vamos ver se tem um good run, então Olha aí, gurizada Ó, sorvete por conta do Fabiano, agora Já comi um Cada um já comia um Agora é mais um da cada Ele quer açaí, olha só Ele quer açaí, olha só Ele é exigente ainda Vou sentar aqui Vou só deliciar com o meu Sorvete de coco queimado Picolé Não, viu só A tiazinha fica vendendo Um picolézinho A motoristada gosta De umas coisas boas Aí Bom Muito bom Ela estava lá parada É como Eu não consegui carga ainda Aí, Fabiano Vai dar certo aquela carga Para mim lá, não Estamos na expectativa, né Ele tem uma carga Tem que ter sempre Pode ser que brilhe Uma carguinha leve Para mim descer aí Bem levinha Vamos ver O homem que tem O conhecimento, ó E aí Vemos aqui no mercado, né Ele precisa comprar As coisas para a caixa dele E eu até nem preciso De muita coisa Vou ver se eu preciso De algo Mais uma vez No supermercado Nossa, assim Tá, poço Pegar um carrinho Pegar um carrinho Vamos lá Bom, galera Eu saí lá do posto E eu estava Numa vaga muito boa, né E o Fabiano Daqui a pouco Vai carregar Vai carregar de madrugada E aí Eu pedi para ele Fabiano Fica aí na minha vaga Tirou da vaga dele Botou na amiga Uma vaga embaixo da sombra Linda e maravilhosa, né Eu acho que amanhã Eu vou ficar o dia todo ali Olha o tempo Como é que estava Enroscado aí Aí ele botou o caminhão Dele na minha vaga Vou ali no posto Encher os corotes d'água Os reservatórios Estão tudo vazios já Aí eu encho ali Tudo direitinho Que lava prato Faz isso, faz aquilo Não tem água que chegue Aí depois eu boto Naquela sombra de novo Bem maravilhosa ali E fico ali, né Fino Fino o negócio Viro o posto à esquerda Por que eu estou dando A volta no trem? Eu até podia sair Por dentro do posto ali Mas para dar uma carregadinha Nas baterias, né Se tivesse um retorno melhor Lá embaixo Eu ia lá embaixo Fazer o retorno Para dar uma carregada Nas baterias Mas aqui já está bom De bom tamanho Já me facilita a minha vida Bah É bom Entre os parceiros Juntos assim, né E mesmo que ele não fosse sair O caminhão dele Estava no sol igual Então se ele fosse Mais para frente Mais para trás Ou para qualquer outro lugar Não ia dar nada Entendeu? Não ia dar nada Para mim Vai É uma grande diferença Imagina aquela sombra Que tapa caminhão Carreta Caixa de comida Tapa tudo Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, Formosa Posto São Paulo Da Rede São Roque Ah Ah, isso é um top A galera aí, né Bah, Deus me livre Já fiz uns quantos vídeos aqui, né Uns quantos Fazer mais um Fazer mais um Não custa nada Olha aqui Então eu vou ali Encher os reservatórios D'água Depois vai para a minha vaga Que é ali, embaixo daquela árvore Embaixo daquela árvore Bem de boa Tá bom? Agora nós fizemos as trocas Dos caminhões, né Ele tirou da minha vaga Eu coloquei de volta Lá embaixo da sombra E ele veio Encher os corotes dele, ó E aí, Fabiano? Firme e forte Firme e forte A água é boa aí, né Água boa e forte, hein Quantos corotes tem dois? Três Um lá de lá Um lá de lá e dois É um grandão aqui Olha aí, ó Olha aí, galera Ah, tá certo Isso aí Água nunca é demais, né E tu anda sempre levinho, né Sempre levinho Sempre levinho A carreta é um barco de comprimento A carreta dele tem Quinze Quinze metros e quarenta De comprimento Seis tampas Seis tampas A minha também é seis Mas é Quatorze e meio, né A minha quatorze e cinquenta E a dele é quinze e quarenta Novecentos e quarenta Mas não vê Que a nossa, hein E o bob dele É toquinho, ó É toquinho Só um eixo Né Dezenove e trezentos e trinta A carga que ele subiu A carga que ele subiu Para João Pessoa Mil e Mil e oitocentos quilos Eu disse para ele Se dá para carregar Numa Numa F1000 Aí é top, hein Aí é top A gente anda sempre Com peso de balança Sempre pesado Bom, cada um tem Sua profissão, né Seu rumo, né Seu ramo Seu ramo de trabalho Tá ótimo, galera Agora de volta Nosso lugar original, né Fabiano Vamos ver se dá para enxergar O rosto do Fabiano ali Dá, né Dá para enxergar assim Aí, galera Me deu um presente Olha o que tem no potinho Açafrão 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 do Belém do Pará Do outro lado do Belém É um potinho de açafrão E agora estamos dando Um reforço no almoço, né Sobrou arroz E um molho de frango, ó Aí Agora uma massinha com açafrão E pá Top da galáxia É a nossa janta Nossa vida Nossa rotina Vocês viram que eu gravei Eu vou dando a volta Que ocupou a minha vaga Aqui, né, Fabiano Isso, isso Porque ele vai sair daqui a pouco Ele vai carregar lá em Brasília Estrutura metálica, né Isso Vai virar Cicaba Vai virar Cicaba Se Deus quiser Vai brilhar para mim Uma manhã Para levar para o Rio Grande Vai ficar sabendo hoje Olha, assim que ele souber Ele já vai avisar lá Beleza, galera Então, Fabiano Obrigado pela parceria E galera Eu dou valor, né Obrigado a você Que faz parte do nosso canal Você que está sempre junto de nós Nessa estrada Obrigado ao Deus Todo-Poderoso Que nos guia Nos abençoa Deus abençoe a todos nós Nessa estrada da vida E eu, juntamente com o Fabiano Bianchini Transportes E o Imperador Sigo buscando Leguas e Leguas de estrada Num horizonte sem fim E aí Aisa Ha 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 ha!